Daê galera, beleza? Bom, hoje galera um vídeo diferente aqui no canal, tá? Que é como liberar os pacotes aqui do Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, ok? Ou o The Beginning of Destiny, que é o meu no caso. Mas pra todos aí quase é Tag Force, ok? Então galera, como eu tô muito empolgado ultimamente assistindo Yu-Gi-Oh! Eu tô querendo trazer muitos vídeos aqui no canal do Yu-Gi-Oh! Tag Force, que é o único que eu tenho infelizmente, tá? E o que acontece, galera? Eu liberei aqui todos os pacotes, galera. Olha, foi difícil, cara. Foi na luta. Porque não tem como colocar código aqui no PS2, como vocês sabem, tá? O meu jogo é versão de PS2, não é de PSP. E nem versão de PC, tá? Que dá pra você colocar algum mod, alguma coisa, pra liberar todos os pacotes. O meu foi na raça, galera. Demorou. Mas conseguimos, ok? Então tá, galera. Vamos começar aqui. E no final do vídeo eu vou comprar dois pacotinhos de cada aqui, pra vocês verem o que vem dentro deles, ok? Então tá, galera. Vamos começar aqui. O primeiro pacote, galera, ele já vem aberto quando começa o jogo, tá? Que é esse pacote aqui. Esse daqui, galera, já vem aberto quando você começa o jogo. Esse, depois do dia 7 de maio, tá? Você joga até dia 7 de maio e depois desse dia vai estar liberado esse pacote aqui, ok? Pacote número 4 aqui, já vem aberto quando você começa o jogo. Pacote número 5, já vem aberto quando você começa o jogo, ok? Então tá. Agora é o seguinte, galera. Esse daqui libera depois do dia 7 de maio também, ok? E aqui, galera, no Anti-Effect, que é pacote número 7, 8 e 9. Esses três pacotes, galera, você libera quando você completa 80% dos pacotes 4, 5 e 6, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então esses três aqui, quando você completa 80%, você libera esses três pacotes aqui, ok? Você fala assim, como que aumenta a porcentagem? É só você comprar os decks e logo vai aparecer no cantinho, tá? Então esses três aqui é você comprando esses três pacotes aqui até completar 80% de cada, ok? Então tá, pacote número... Opa, até me perdi, galera. Pera aí. Então tá, galera. Esse pacote aqui abre na primeira e segunda-feira do jogo. A partir de agora, galera, vai ser só de dia da semana, tá? Tipo assim, esse abre segunda-feira. Na primeira e segunda-feira, no caso. Essa aqui, primeira terça. Primeira quarta. É... Primeira quinta. Primeira sexta. Primeiro sábado. E primeiro domingo, ok? Esse aqui, galera, você libera quando você atinge o nível 5 de duelistas, ok? Esse aqui, galera, você libera quando atinge o nível 10 de duelista. Esse você libera quando atinge o nível 15 de duelista. Esse aqui, o nível 20. Esse aqui, o nível 25. Esse, o nível 30. Esse aqui, o 35. E esse aqui, o 40, tá? Então, galera, é... Tudo de nível aqui, tá? E esses níveis, galera, começam bem de boa, tá? Mas a partir do 40, galera, demora, galera. Mas demora mesmo, tá? Demora muito, 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 muito mesmo. Vocês não têm noção, galera. Como demora, mas eu vou ensinar um esquema pra vocês que vai ser bem rápido, tá? Ok, continuando aqui. Esse, galera, nível 45, tá? Então, a partir desse daqui até aqui sim, ó. Você é só de nível, tá? Então, só você ir jogando, jogando, jogando que logo você libera eles, ok? Depois eu vou mostrar como que vê os níveis, tudo, tudo certinho, beleza? Então, tá. Esse aqui, galera, é o pacote número 26, tá? Temos no jogo 48 pacotes. Esse aqui é o 26. E esse aqui, galera, abre quando você completar os 3 estágios com, no mínimo, 5 personagens principais. O que são esses estágios, galera? Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, você tem que fazer amizade com os personagens, tá? Você pode fazer com todos de uma vez. Ou pode focar só em um, mas assim, galera, demora demais, tá? Então, eu aconselho você fazer amizade com todos de uma vez. E como você faz? Você dando sanduíche pra eles, duelando com eles e conversando com eles. Principalmente usando o faraó, tá, galera? Que é o gatinho lá. Você consegue corações com eles, tá? Corações são 7. Quando você conseguir os 7 corações, eles vão perguntar se você quer ser parceiro deles no torneio. Alguma coisa assim, tá? Então, eu aconselho você fazer todos, tá? Depois eu vou falar também como é que faz pra conseguir os corações com eles, beleza? No quesito de sanduíche. Porque o resto é só conversar e duelar que você vai conseguindo a confiança deles e os corações, ok? Então tá. Vamos aqui pro pacote no 27. Ah, galera, rapidinho. A parte 1, você tem que fazer amizade. Igual eu falei, a parte 2, você duela com algum personagem que você fez amizade, tá? Você vai duelando, 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 até conseguir 90 medalhas. Jogar as finais e completou a parte 2. Parte 3, você tem que duelar contra os Shadow Riders, tá? Os cavaleiros da escuridão, alguma coisa assim. É só duelar, duelar contra eles e enfrentar o boss final do jogo e encerrou, ok? Daí é os 3 estágios do jogo, beleza? A parte 1 que é mais complicadinha, tá, galera? O resto é bem de boa. Então tá, esse aqui é o gold skin, né? O pacote no 27. Tenha pelo menos 50% do duel rank completado. Esse aqui eu não lembro muito bem, galera, esse duel rank. Depois eu vou ver ali e falo pra vocês melhores, tá? Mas eu acho que é só ir jogando, jogando, jogando mesmo que libera, beleza? Ah, esse aqui é um deck de ritual, tá, galera? Abre quando você completa 20 horas de jogo. Então vai jogando, jogando, jogando aí que esse aqui abre automaticamente, beleza? Esse aqui, galera, é o mais difícil de todos, pelo menos na minha opinião. É o mais difícil e foi o último que você consegue, praticamente. Pelo menos foi o último que eu consegui esses dias, tá? Que é você chegar ao nível 50. Galera, do level 45 até o 50 demora muito, galera. Mas muito mesmo. Você tem que duelar muito, 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 muito. Pra você chegar no nível 50. E, igual eu falei, eu vou tentar mostrar uma tática pra vocês no final do vídeo, tá? Esse vídeo aqui, galera, vai ficar bem longo, tá? Eu fiz essa primeira parte aqui pra vocês verem como libera os pacotes. Depois eu vou mostrar o que tem nos pacotes. E depois eu vou mostrar como você conseguir upar de nível rápido, beleza? E no outro, galera, Wave of the Future. É Future, no caso, né? É abre quando você ganhar 10 duelos seguidos, tá, galera? Então é bem simples. Pega aí um oponente aí que eu vou mostrar pra vocês. E ganhar dele 10 vezes seguidos que você libera esse pack aqui, tá? Esse aqui, galera, é quando você perde 10 vezes seguidos. Então você entra em qualquer duelo aí e nem coloca nenhum monstro em campo. Vai deixando o inimigo atacar. Que você libera esse pack aqui. Que é um pack muito bom, por sinal, tá, galera? Muito bom mesmo. Então vale a pena perder as 10 vezes. Tá, galera. Esse daqui agora é tudo de personagem, tá? Esse aqui, galera, é quando você tem mais amizades com o Jaden. Você libera esse pacote. Esse aqui, mais amizades com o Cyrus. Esse aqui. Mais amizades com o Charlie. Mais amizades com o Alexis. Mais amizades com o Chess. Opa. Mais amizades com o Bastion. Mais amizades com o Zane, beleza? Então aqui é os sete principais do jogo, tá? Você vai liberar ele. Conseguindo os corações com ele, tá? Quanto mais corações você tiver com um, mais o pacotinho deles vai estar aqui pra você comprar, tá? Então como eu tenho mais amizades aqui com o Zane. Então eu tenho o pacote dele aqui aberto pra mim, beleza? Então tá, galera. Beat Players, né? Esse é o pacote número 39. É, você tem que liberar, você tem que zerar com o personagem da página 2. Os sete principais são esses daqui que tem os pacotes, tá? Página 2 são outros lá. Velho é um Crowler. É, os irmãos Princeton. É, você joga com eles que você libera esse pacote aqui, tá? Algum deles lá da página 2. E vocês vão saber, tá, galera? Quem joga o jogo vai saber o que que é. Então só você zerar com algum personagem da página 2, você libera esse pacote aqui. Belezinha? Esse aqui, galera. Página 3. E o que que são? São os alunos, tá, galera? Os alunos do Slifer Red. Que são o Slifer Vermelho, o Ra Amarelo e o Obelisco Azul, tá? É, Obelisco Azul, né? No caso. Libera com... Fecha com algum deles que você vai... Ou professores, né, galera? Que você vai liberar esse pacotinho aí. Beleza? Tag Survivor é quando você vai pra parte 2 do jogo, tá? Zera a parte 1. Entrou na parte 2 e já libera esse pacote automaticamente. Esse daqui são os Princeton Power. Esse daí são os Princeton, tá, galera? São os irmãos do Chess. Você tem que zerar com os 3 que estão ali na fotinha, no cantinho, tá? Zerando com os 3, você libera esse pacote aqui, que é um pacote bem bom, tá, galera? Tá, esse aqui é o pacote de número 43. Esse aqui, galera, você tem que zerar com a Mandy, tá? Você zera com a Mandy, que é uma amiga da Alexis, beleza? É, qualquer coisa, galera, eu coloco uma fotinha aí no cantinho, tá? Eu não tenho muita certeza, mas qualquer coisa eu coloco pra vocês saberem, beleza? Então você zera com a Mandy e você vai liberar esse pacote aqui, que é muito bom também. Dorothy Souls, você tem que zerar a parte 2 e 3 com a Dorothy, que é essa mulherzinha que tá aí no cantinho, tá? Que ela vende lanche. Se eu não me engano, galera, você tem que ir às 8 horas aonde compra os pacotes pra você duelar com ela, tá? Porque senão, em horário de trabalho, ela não duela, beleza? Ela e a Sandy, que tá aqui no cantinho, que é o próximo pacote. Tem que zerar a parte 2 e 3 com ela, que libera esse pacote aqui dela, beleza? Ela duela muito bem essa menina, tá, galera? A Dorothy não é tanto, mas essa série aqui, ela duela muito bem. Tanto que eu tenho mais derrotas pra ela do que vitórias. Então tá, esse aqui é o pacote número 45. Pacote 46, galera, esse aqui você consegue, galera, fazendo um código, tá? Eu vou falar o código pra vocês aqui agora e vocês fazem aí na casa de vocês, beleza? Que é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, x bolinha, beleza? Então, repetindo, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, x bolinha, você libera esse pacote aqui. Mas olha o preço desse pacote, galera, 5.730, velho. 5.730, é um pacote muito caro, velho. E as cartas que vêm, eu não lembro exatamente qual que vem, tá? Porque o preço é muito alto. Ainda bem que as cartas que vêm nela, vêm também em outros pacotes, tá? Então pra você comentar 100% delas, você vai comprando os outros pacotes e compra aqui uma vez na sorte, tá? E beleza, galera, eu dei um cortinho aí, tá? Foi mal. Então tá, galera, o penúltimo pacote, pacote número 47, você tem que comprar um Golden Egg. Eu já mostro pra você o que é um Golden Egg, beleza? Comprou um Golden Egg, liberou aqui. E o último, galera, tem 90% de todas as cartas. Ou seja, você vai ter que comprar, comprar, comprar aqui. Quando tiver 90% das cartas, é só você ir no álbum lá de cartas, vai liberar esse pacote aqui, beleza? E o Tiger's Day foi a parte dos boosters, tá? Dos pacotes aqui, como liberar eles. Então agora eu vou comprar um pacotinho de cada pra vocês verem o que vem, tá? Então quem não quiser ver isso, quiser ver como conseguir as amizades dos personagens, é só pular mais pra frente, beleza? Só vou mostrar aqui pra caso alguém tenha curiosidade, beleza? Então eu vou comprar aqui um pacotinho de cada, que tá aberto aqui cada, né? E eu volto pra vocês. Beleza, galera, comprado os pacotinhos aqui, tá? Lembrando, galera, que o preço dos pacotes varia entre 50, 100, 150 e 300, tá? Só o último aqui mesmo que vale 5.730. Eu comprei um, tá, galera, pra vocês verem o que vem. E beleza, galera, é só apertar a bolinha. Vamos ficar apertando a bolinha aqui, galera, segurando o caso, que vai mostrando bem rapidinho, ó. Tá vendo? Ali vem só monstro, né? Aqui só spell e traps. Olha aí. Busting Blader, olha só, hein? Boa carta. Ok. Pacotinho do Jinzo. Ok, ainda não veio nenhuma assim, tipo, pra gente ficar, ó. Ok. Quem quiser pular essa sininha das cartinhas abrindo, é só apertar o X, ok? Olha só, velho, a tartaruga catapulta, né? Tá, aqui só monstros de terra. Ok, essa cartinha aí até que é boa. Mas, sabe, havia um Call of the Hunters? Será? Não. Aqui é do Cyberjarr. Carta que, essas cartas aí meio que destrói a do oponente, tá, galera? São cartas assim. Essas aqui são cartas meio que de equipar. É, ó, cartas de equipar o monstro. Ok. O vídeo ia ficar bem longo, tá, galera? Mas é pra vocês verem tudo certinho, tá? Quero deixar esse vídeo aqui bem explicadinho pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, galera, mostrando meus decks, tá? Então, quem quiser ver, fiquem ligados aí no canal. E eu quero também que vocês deem dica de decks aí pra mim fazer. Que eu adoro montar deck nesse jogo. Ó, Dark World. Eu não sei muito bem o que essa carta faz. Mas ela é bem rara, né? Vocês viram que quando é amarelinho ali, galera, é que a carta é rara, beleza? Opa, essa carta é muito boa, galera. Ela não pode ser destruída em batalha. Nossa, essa carta eu passo muita raiva com ela. Carta de ritual. Esse aqui que é o último pacote que eu liberei, tá? Que libera no level 50. Essa aqui, galera, é só a carta do Yu-Gi-Oh! clássico, tá? Olha só, essa carta é proibida, cara. Destrói todos os moços do campo do adversário. Tanto virada pra baixo, tanto pra cima. Opa, essa carta é boa, hein? Essa daí, galera, é quando você pode usar ela. Tá, ela é uma carta armadilha. Ela vira tipo um monstro em campo, pra te proteger. Tá, o pacotinho da Senne. Solar Fire Dragon. Essa carta fica tirando o pão da gente, velho. Ó, galera, o deck aí que vem... Que é 5 mil, galera. É esse deck aí, ó. Tá, penúltimo pacotinho. Ok. E o último pacote. Beleza. Então tá, galera. Se você quiser saber se veio o pacote novo, é só você vir aqui, ó. E apertar Triângulo. Sort Cards. E colocar em New Cards, tá? Aí vai estar as cartas que você não tinha no teu baralho, tá? Ou na tua galeria lá. Aqui são cartas raras, tá? Vai ter aqui as cartinhas raras. As que tiver ali um negocinho em cima ali, ó. É que são proibidas, tá? E tá aí. Vamos voltar, então. Ok, galera, ó. Vindo aqui, apertando o quadrado e vim aqui em Status. Você vê ali embaixo, ó. O Dual Radio, tá vendo? É 50% ali, se não me engano, acima que você libera aquele pacote que eu falei, beleza? Tá vendo, liga? Que eu tô no level 50, tá? Eu finalmente que cheguei ao level 50. Demorou, mas cheguei, tá? Ai, galera. Nossa, eu sofri muito, mas cheguei. Ok. Rapidinho aqui, galera. Aqui, compra os pacotes, tá? Vou comprar aqui o... Pacote não. Aqui, compra um sanduíche. Vamos ver se eu consigo pegar um sanduíche de ovo aqui? Não. Mas aqui você compra, galera. E só você dá pros personagens. Quer ver? Que eu vou falar agora o que cada um come, ok? Ó, não tem... Não tem de ovo também. Galera, a Alexis, ela gosta de doces ou coisas saudáveis. Como frutas, saladas, esses negócios, tá? O Cyrus, ele come frutos do mar e tufu, tá? Que eu tenho aqui. Quer ver? Aqui, ó. Tufu, tá vendo? Zane, ele gosta de carta de sanduíche, galera. Não tem aqui. Mas ele gosta de carta de sanduíche, ok? O Jaden, ele só não gosta de foie grass. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Porque de resto, ele gosta de tudo. Ele é bem comilão mesmo, igual no anime, tá? O Charlie gosta de tudo também. Bastion gosta de macarrão, queijo e algumas frutas, tá? Tipo aqui, ó. Grape Sandwich. E entre outros, beleza? E o Chess, galera, é o único que eu não lembro muito bem do que ele gosta, tá? Mas em qualquer das dúvidas, você dá sanduíche de ovo, tá, galera? Sanduíche de ovo... É... Todos gostam, tá? Então você pode dar pra qualquer um sanduíche de ovo que eles vão gostar, sem problema algum, tá? E Golden Egg Sandwich, ele aumenta um coração pra qualquer um que você dá a ele, tá, galera? Então esse daí é muito bom pra aqueles personagens chatos, sabe? Tipo o Chess, que a gente não sabe muito bem. E o Zeny, que só come carta, né? Sanduíche de carta. Mas o Zeny, galera, você dando um sanduíche de carta pra ele, você ganha um coração inteiro automaticamente, beleza? Então esse daí foi a explicaçãozinha, tá, galera? Não lembro se eu tinha que mostrar mais alguma coisa. Pra você conseguir a amizade deles, galera, pra zerar a parte 1, é só você duelar com eles, conversar com eles e dar os sanduíches que você vai conseguindo, ok? Só você fazer isso que vai liberar ali os pacotes dele no jogo, tá, galera? Então eu espero que tenha ficado explicadinho e tudo. Eu vou trazer mais vídeos do Yu-Gi-Oh! Tag Force, tá? Então quem gosta, fiquem atentos aí que eu vou trazer, beleza? Pera aí, eu vou voltar, galera, só pra mostrar pra vocês como que vocês ganham bastante pontos nesse jogo, ok? Pra vocês chegarem ao level 50, que demora muito, tá, galera? Vou mostrar agora. Ok, galera, menu aqui do jogo, tá? Vamos dar um loadzinho aqui. E ok, galera, o que a gente faz, galera? A gente vem aqui em Free Duel. Vamos em Normal Duel, Match, Yes, LP 2000 e No Time Limit, beleza? E galera, aqui é o seguinte, você coloca aqui o teu personagem, coloca o teu deckzinho que você quer, tá? Eu tenho vários decks, galera, eu vou trazer aqui um vídeo mostrando todos, tá? Tá aqui, eu já fiz um vídeo mostrando, mas eu fiz mais ainda. Beleza? E galera, venham aqui e coloca... Ó, galera, página 1, os 7 personagens principais, tá vendo? Página 2, que eu falei que você tem que virar com algum deles aqui pra liberar alguns pacotes. Exemplo. A Midi aqui, né? A Blair é a única que eu tenho que jogar, galera. De novo, a parte 1 pra mim liberar ela versão tipo cabelo solto e tal. Aqui, galera, a série, a Dorit, o Slade e o Priston, o Jäger e o Priston e acho que só, beleza? E aqui são os direitos da página 3, que a gente tem que jogar também pra liberar um pacote, ok? Tá aqui os professores e os alunos. Esses aqui você libera... Esses carinha aqui, ó, a partir desse Inouzo aqui pra baixo, você libera quando você zera com os 7 personagens principais, beleza? São os caras bem aleatórios mesmo, tá? E aqui tá os alunos, galera, tá vendo? A gente vai vir aqui, galera, no Obelisk Blue e vamos duelar contra esse ser aqui, ó. Olha só quantas vitórias eu tenho contra ele, galera. É o novo, ó, tá? A gente coloca ele e vamos duelar contra ele, galera. Você vai duelando, 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 duelando bem rapidinho, tá, galera? Porque ele não tem monstro bom, então você coloca só monstro de ataque no teu deck, só ataque, galera. Ataque tipo de 1900 e 1800, tá? Que você vai ganhar dele bem facinho, porque ele tem um deck muito ruim, ok, galera? E como ele é um Obelisco Azul, o jogo entende que ele é um dos melhores do jogo assim, né? Porque o Obelisco Azul, obviamente, são os melhores duelistas do colégio, tá? Os alunos, né? Então eles vão dar bastante LP, DP pra você, na verdade, porque você duelou com o Obelisco Azul, tá? Então você vai duelando, duelando, duelando com o colégio, que você vai passar de nível mais rápido do que ficar duelando no modo história, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Foi um vídeo bem explicadinho, tá, galera? Tentei explicar o máximo possível pra vocês, pra vocês zerarem esse game. Então, desculpa se eu me enrolei alguma hora, se eu gaguejei. É que eu tento falar aqui bem certinho pra vocês, tá, galera? Então é isso aí. Comentem, avalia-se aqui no canal. Até mais, falou e fui! Comentem, avalia-se aqui no canal.